Aqui em Pato Branco, há muito tempo, todo dia 25 de cada mês, são realizadas celebrações nesta gruta no Parque de Exposições de Pato Branco, dedicada ao primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Há muita devoção ao santo aqui em Pato Branco, comunidade tradicionalmente franciscana. É que Frei Galvão pertencia à Ordem dos Frades Menores, congregação dos mesmos freis que atendem Pato Branco há mais de 100 anos. Frei Galvão viveu por 60 anos no Convento São Francisco, no Largo São Francisco, em São Paulo. Morreu em dezembro de 1822. Foi canonizado por Bento XVI em maio de 2007. Mas o dia oficial do santo é 25 de outubro, data em que foi beatificado por João Paulo II em 1998. Uma das grandes virtudes do religioso é o acolhimento, lembra Frei Evandro Balestrinho, paroco da paróquia São Pedro Apóstolo. Uma figura simples, humilde, acolhedora. Era aquele que ficava na portaria dos conventos, acolhendo todo mundo que vinha, não só para a bênção, mas acolhendo também o homem da acolhida. As pílulas de Frei Galvão são consumidas por fiéis em busca de cura. Uma história belíssima, porque Frei Galvão vinha de São Paulo para o Rio e uma senhora não podia ter filhos e pediu a invocação e ela não sabia ler. E o Frei Galvão deu, estava com pressa, acho que vou fazer uma oração pela Santa Virgem Maria, que ela me conceda a graça de poder ter filhos como ela teve o Salvador. E aí a mulher não sabendo ler, ficou com aquele papel na mão, sem saber o que fazer, pegou e enrolou e o quê? Engoleu. E por isso ficou a pílula do Frei Galvão. É o homem também que o pessoal invoca para a saúde também, pedindo a saúde. E nós temos hoje também, graças de Deus, o bispo de Aparecida nos deu também Guaratinga Itá, onde ele nasceu, né, para que a gente pudesse tocar o santuário hoje do Frei Galvão também. Todos estão convidados para a celebração do Dia do Santo na Gruta do Parque de Exposições aqui em Pato Branco. É uma alegria imensa hoje podermos celebrarmos às sete e meia, né, juntamente o Frei Almir, que estará celebrando. Nós estamos com um pouco o Frei, então nós estamos partilhando e ele que vai celebrar também nesse dia, juntamente com o povo aqui de Pato Branco. É um dia especial, possamos nós estar celebrando esse santo pelos seus 200 anos de passagem aqui junto de nós.